Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a Glam Box do mês. Na verdade eu acho que é a 6 e a 7, né? Eu deixei acumular duas caixinhas, então eu vou abrir com vocês as duas. Vamos lá pro vídeo. Primeiramente, essa daqui. Olha essa caixa. Gente, fala sério. É a Glam Box B, na Tiaraújo. Olha que caixa bonita, as cores que eles escolheram. Vamos ver a parte de baixo. Ó, tem uma coroinha e aqui parece um sorvetinho derretendo, ó. Bem bonitinha. Vamos abrir pra gente ver o que veio na Glam Box. Então aqui tá o papel, a seda. Eu revirei ela, por isso que aconteceu isso aqui. Mas enfim, vamos lá. Primeiramente, eu achei muito estranho, mas tem um óleo corporal bifásico de canabediol. Coisa mais estranha da minha vida. Um óleo de maconha, literalmente. Mas tá bom, né? Depois vem esse relaxante de cabelo. É um fluido antifreeze da marca Mousse B. Mousse B, de 60ml. Tô precisando de coisas antifreeze, hein? O próximo... Ah, eu achei legal. Uma argila de aloe vera, né? De babosa, né? Pra quem não sabe. Da mesma marca, da Mousse B. E esse aqui eu vou testar hoje mesmo. O próximo item... É um sabonete líquido de... O que? Balu Balu Pink. Para mãos e corpo. Da Seiyo. Ele é vegano. Um sabonetinho líquido. Vou pôr no banheiro pra poder usar, né? Legal. Esse aqui eu gostei bastante. Fazia tempo que eu não tinha, que eu não comprava. É um batom da Vult. Deixa eu ver que cor que é. É Dream. Dream. A cor dele é Dream. Ele é um rosê. Tá? É um nude rosê. E eu fiquei muito feliz. O próximo... Ai, gente, eu amo. Um creme de pentear da Murumuru, da Natura. E esse creme já é um creme que eu uso no meu cabelo. Então eu fiquei muito feliz que veio. Porque ele é caro. E eu gosto muito desse creme de cabelo. Essa caixinha... É isso que veio. Ai a gente vai abrir a próxima caixinha agora pra ver. Próxima caixinha. Olha essa estampa, essa caixa. Gente, fala sério. Fala sério. É de fada. Eu tô encantada. Vou virar ela pra vocês verem. Ó. Sinta magia. Cheio de asinhas de fada, né? De borboleta. Eu acho que de todas, essa no momento é a minha favorita. É a caixa que eu mais gostei. De estética, né? Vamos ver o que tem dentro. Tá meio pesadinha ela. Ó, abrindo aqui. Ai, meu Deus. Eu não acredito, amor. Gente, veio um desodorante do desodorante geloso. Eu tô muito feliz. Eu não decidi. Juro. Eu tô muito feliz. Eu não acredito. Veio um desodorante de macadâmia. Nossa, eu tô muito feliz. Cara, era uma coisa que eu precisava demais. Acho que vocês nunca viram uma pessoa tão feliz na hora que ganha num desodorante. Enfim. O próximo é um perfume capilar. Eu nunca usei perfume capilar. Vai ser a primeira vez. E eu achei interessante, né? Vamos ver como que vai ser. Veio mais um batom da Vult. Surprise. 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 Só que esse é líquido. Deixa eu ver. O nome dele é... Ah, é esse mesmo. Não. É Magic Win. Magic Win. É o nome dele, ó. Tá aqui. E... E eu tô feliz que eu ganhei bastante batom. Porque fazia tempo que eu não comprava batom. Então agora... Magic Wide. É. Wide. Falei errado. Então é wide. E veio um lápis azul. Deixa eu ver de que marca que é. Peraí. É da... Frederica Make. Frederica Make. Frederica Make. Aqui eu ganhei uma amostrinha de detox da Monange. E esse daqui eu acho que eu vou usar... Meu marido que vai usar, não eu. Mas é um detox pra todos os tipos de pele. Aqui é um hidrata bumbum. É, é um creme pro bumbum. Ele tá falando que ele reduz... A celulite e estria. A celulite e estria. Ótimo. Eu sou cheia de estria. Preciso. Por último, tem esse gel de limpeza facial. Nossa, eu ganhei esse sabonete. Agora gel de limpeza. Pra ficar limpa, hein? Esse gel de limpeza, ele é bem grande. E ele é da... E vegan beauty. Vegan beauty. E ele é bem grandinho. E... Vem um cardzinho sobre o... Ah, é um creme de corpo. O creme da Monange. Detox. É... É pra poder ganhar alguma coisa. Ah, ganha... É um cupom, né? Cupom de desconto. Então a caixinha foi essa. Gente, eu tô muito feliz com essas duas caixinhas. Porque são coisas que eu preciso. Coisas que eu uso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!